ok beleza tudo bom como que vai galera é o seguinte eu vou fazer um passo a passo aqui né no pa50 para explicar para algumas pessoas aí que está tendo dificuldade né então mandando e-mail para mim aí como que se grava o playback no pa50 ou seja gravar o que você está tocando deixei o teclado desligado aqui para poder explicar do princípio né vamos esperar o pa50 iniciar aqui para nós darmos início e ver como que funciona vamos cá vamos escolher o nosso nosso ritmo que nós vamos usar para fazer o playback né dessa forma eu vou escolher esse ritmo aqui que é o ritmo que eu uso no caso né é você pode escolher o que você quiser lógico né vamos vamos pressionar aqui nesse b sequência aqui ó esse botão de sequência e vamos pressionar a tecla record aqui e vamos escolher a primeira opção de cima ok primeira de cima certo recorde está selecionado e agora estando tudo selecionado você vai aqui você vai aqui você troca os instrumentos que você quiser né da mão direita no 1 no 2 no 3 né tempo também você muda o tempo se você quiser né muda o tempo ali ó o tempo vem aqui ó no mudo transposso mudo transposso mudo transposso se você quiser oitava sei lá muda aqui os instrumentos que eu já falei lembrando de novo e vamos gravar né vamos ver como que fica agora vamos gravar o playback ok vamos lá e agora sim dessa forma tudo que eu tocar aqui vai ser gravado aqui eu estou opa deu uma errada aqui desculpa ao vivo é embaçado e aí eu vou gravando aí pra gente ter uma noção como vai ficar ok isso aqui é uma coisa simplesinha galera não tem muito segredo não né vocês vão ver que não é bicho de sete cabeças galera galera que souber tudo bem ótimo quem souber ótimo essa explicação é para as pessoas estão pedindo aí pra mim fazer esse vídeo então galera galera é o seguinte é eu eu pra fazer esse vídeo aqui eu tô tendo que fazer uma edição aqui por isso que vocês estão vendo umas mudanças tá escrito o programa de webcam que eu usei ali ó e eu tô dando umas mudada do tablet pra webcam e eu tô dando umas mudada do tablet pra webcam e por isso que vocês estão vendo o nome do programa escrito no vídeo aí vamos lá vamos lá tudo que eu tô fazendo tá gravando aí eu tô fazendo até uns experimentos né pra vocês verem né depois vamos colocar vamos ensinar como que se salva né tem que salvar se você não salvar não adianta nada não se desligar não se desligar não se desligar se você não salvar você perde-te não se desligar sentar não se desligar e porque eles se desligar são são wil Beleza, aí foi só um testezinho, né, pra gente ver como que vai ficar, né, e agora aperte esse botão aqui, ó, pressione esse botão depois que você parar, e vamos salvar agora, procedimento pra salvar, você vem aqui, ó, pra salvar, ó, nesse menu aqui, ó, Save Song, aperta lá em cima que é pra você colocar o nome, ele vai piscar pra você colocar o nome da mesma forma que eu já expliquei em outros vídeos aí, eu vou colocar um nome aqui, só pra me localizar, né, isso aqui é apenas um teste, eu vou colocar teste, underline, ali, ó, abreviado, nome, pra salvar, né, um nome, pra ficar apenas como um teste, pra salvar, e aí, eu vou salvar com aquele nome ali, ó, teste name F2 pra salvar, ok, aperte F2, ele vai perguntar, e aí você pressionar o Yes, e ele já está salvando, ok, tá salvando, ele salvou, agora eu vou desligar o PA50, pra gente ver, que realmente, o playback foi salvo, né, pra explicar, agora, como que faz, pra você executar, o seu playback, ele já está no cartão de memória, ou, no disquete, no caso, o seu PA50, aí, ser um compartimento de disquete, vamos lá, vamos ver qual procedimento, né, agora você não vai no play, agora nem em sequência, você vem em song, pressionar o song, pressionar o song, lembrando, lembrando, que essas carreiras aqui, ó, não se usa no modo song, nós vamos usar esse botão aqui, ó, essas carreiras de botões, e essas aqui, que também eu não sei, mas vamos usar essa, aquelas do outro lado ali, eu não sei direito, pra que serve, eu vou dar uma estudada depois, nós vamos, precisar, não tem nada ali, ó, vocês viram que, eu apertei ali, não tem nada, lembrando, que, não adianta você, tentar pegar direto do disquete, que você não consegue, né, se você apertar ali, o disquete, tentar, puxar o arquivo, você não vai conseguir, porque, vai acontecer isso, ó, ele vai, ele dá falha, no modo estilo, ele não, não carrega, tá vendo, ó, você vai ter que, usar o song, ó, você pressiona song, né, modo song, e aí, você vem aqui, ó, em, loading song, pressiona, e aí, ele vai te dar uma lista, lá, ó, vai ler o disquete, né, pra você, ali está, ó, o que nós gravamos, ali, ó, o playback que eu fiz, né, eu vou puxar ele, agora sim, ele vai, ele vai, ele vai, permitir, ó, que a gente, puxe, e aí, já podemos executar, que ele já está na memória, quer ver, ó, ó, ele, vamos, colocar ele, pra executar, agora, ó, esse vermelho, você não usa, você vai usar, o outro botão, agora, e aí, está, o, o arquivo que nós gravamos, ou seja, é uma coisa simples, né, esse potenciônico aqui, você pode, controlar o volume, se você estiver muito alto, a sanfona, você pode usar o potenciônico pra baixar, enquanto estiver executando o playback, é tanto o, o da mão direita, quanto os da, os da mão esquerda, você pode, na verdade, você pode fazer tudo, né, quando você está executando o playback, alterar tempo, transposo, volume, instrumento da mão direita, você pode fazer o que você quiser, né, vamos deixar tocar mais um pouco, pra gente ver que, não é bicho de sete cabeças, né, uma coisa relativamente fácil, né, muita gente já sabe, quem souber, é ótimo, né, eu estou fazendo esse, esse vídeo pras pessoas que estão me pedindo aí, por e-mail, e há, o intuito de, de ajudar, né, então, ó, como esse potenciômetro aqui, ele, ele abaixa o volume, da mão direita, E aí, aquelas pessoas que quiser gravar, também, pra, pra depois descansar um pouco, eu não gosto de fazer isso, não, mas tem gente que faz, né, é válido também, né, mas eu não, o meu negócio é fazer ao vivo mesmo, Podemos ver que, tudo que foi gravado lá na frente, se transformou num playback, É verdade que é um teste, né, um teste só pra, só um teste, né, pra, pra dar um exemplo, né, se fosse pra fazer uma coisa mais detalhada, a gente, dava uma caprichada melhor, né, Mas, pra dar uma explicação aí, pra vocês, como que funciona, ok? Beleza Beleza Ok Então, as dicas que eu queria passar, pra vocês, hoje, essas, essas dicas aí, ok? Quem gostou, dá um joinha, coloque comentário aí, qualquer coisa, contate por e-mail aí, que, a gente, vendo que pode ajudar aí, ok? Tchau, até uma próxima, valeu, fui Tchau, até uma próxima, valeu, foi Tchau, tchau, tchau